Pessoal, nós vamos entrar na Hebe, cuidado com os carros, sem quebrar nada, pacificamente, nós vamos entrar na segunda direita, beleza? E poder, e orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E poder, e orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E poder, e orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E poder, e orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E poder, e orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E poder, e orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.